E termina aqui o Fantástico deste domingo, tão importante para o futuro do Brasil. Terminando, na verdade, já na segunda-feira, né, Poliana? Já são cinco minutos quase do novo dia. Foram mais de seis horas e meia de programa, comandado hoje pelo William Bonner e pela Renata Lopretti. Não sobrou tempo, então, para a gente exibir a reportagem que a gente tinha anunciado durante a semana sobre a investigação do acidente que vitimou a cantora Marília Mendonça há um ano. Então, fica aqui o nosso pedido de desculpas e você vê essa matéria no próximo domingo. Hoje, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito para um terceiro mandato com a promessa de unir o país. Que venham tempos de paz para todos nós. Que venham e a gente se despede com a emoção do povo nas ruas, celebrando a vitória de Lula. Boa noite. Boa noite, beijo grande, boa semana. Até domingo que vem. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. É preciso reconstruir esse país com todas as suas dimensões. Na política, na economia, na gestão pública, na harmonia institucional, nas relações internacionais e, sobretudo, no cuidado com os mais necessitados. Boa noite. Boa noite. Vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças. Boa noite. 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 e ao futuro do povo brasileiro. Eles pensaram que tinha acabado com a minha vida política. Eles me destruíram, me destruíram contando mentiras a meu respeito. E graças a Deus, eu estou aqui, firme, forte e amando através de apaixonado pela minha mulher. Obrigado, meu Deus. E obrigado, povo brasileiro, pela glória que vocês me deram e vencer essas eleições. Lula, Lula!